Eu não tô sozinha não, eu tô comigo Eu não preciso desse teu ego, me faço de abrigo Tô bem certa do que quero ser um cara indeciso Quer fuder minha cabeça, mas com ela erguida sigo Não tô pra brincadeira, seu discurso não condiz Quando olha no meu olho, mente não vive o que diz Vivo fugindo de mim, pra não te encontrar Sim, eu sei que vai doer, mas aprendi a me curar Nosso nó desatou, tô sem disposição Cansei de aceitar, migalhas pelo chão Eu gosto de você, mas gosto mais de mim Eu gosto de você, mas gosto bem mais de mim Vou cuidar do meu eu, me amar sem medida Sou o alguém mais importante da minha vida Vou me enxergar, vou me dar prazer Me admirar, jamais esquecer Que o amor não dói, nem faz cicatriz Se não for amor, cortou pela raiz Não vou implorar pra você ficar Amor é via de mão dupla E na contramão eu fui arriscar Ferida e tomada de culpa No céu fiz o nosso luar Mas parece que tá tão difícil enxergar Você nunca vê, passa despercebida Assim fica quase impossível encaixar nós dois numa mesma batida Ainda bem que lá no fundo cê sabe que Eu gosto de você, mas gosto mais de mim Eu gosto de você, mas gosto bem mais de mim Vou cuidar do meu eu, me amar sem medida Sou o alguém mais importante da minha vida O efeito colateral desse amor Só me desgastou, vou correr sozinha Não aceito menos que mais Se não entendeu, não é responsa minha Eu sou guerreira responsa Tentei não fugir, mas se for pra sofrer Escolho a mim, tive junto, não deu E o que resta é partir Fiz a mala, tô pronto e agora vou seguir Me bastam na vida, mas como eu te amei, me doei Por isso que agora é poucas, tem basta, me livrei Pesa toneladas no peito Atu de amar só, quero viver bem Então desata esse nó, cansei disso e não sou mais refém Não sou de fazer média pra nenhum comédia Crio estratégias pra não ser mais estatística de tragédia Eu não tenho chefe, sou minha própria rev Feita de coragem, brilho ao sangrar Iluminada e ferida, tipo cicatriz lunar Eu gosto de você, mas gosto mais de mim Eu gosto de você, mas gosto bem mais de mim Vou cuidar do meu eu, me amar sem medida Sou alguém mais importante da minha vida Eu gosto de você, mas gosto mais de mim Eu gosto de você, mas gosto bem mais de mim Vou cuidar do meu eu, me amar sem medida Sou alguém mais importante da minha vida Eu gosto de você, mas gosto bem mais de mim Eu gosto de você, mas gosto bem mais de mim Obrigado.